E aí, mores, tudo bem com vocês? Vai começar mais uma viagem nova. Partiu Cuba, vamos lá. Pra entrar em Cuba, você precisa de um visto de turista, que eles chamam de tarjeta turística. A gente acabou de pegar, é 20 dólares. Você pega no portão de embarque mesmo, ali ó. E é isso, rapidinho, tranquilo. Partiu Havana! E aí, mores, tudo bem com vocês? Chegamos aqui no nosso hotel, em Havana. A gente vai ficar hoje por aqui mesmo, porque a gente chegou meio tarde já. Teve que fazer câmbio, cháquim, taraná. Aí a gente já tá indo embora, a gente vai jantar por aqui, vai ficar por aqui mesmo. Além disso, esse hotel é muito longe, lá do centro, de onde tem tudo. Muito longe. Um ponto bem negativo pra URB essa vez. Foi um hotel muito, muito distante. E eles querem cobrar tudo em dólar. Tipo, um táxi do aeroporto pra cá deu 20 dólares. Não tem como. Não tem como, é muito caro. Mas se você for trocar no câmbio, é 1 dólar a 120 pesos cubanos. Aí, bom dinheiro. E aí, mores, hoje finalmente vamos começar a conhecer Cuba, essa cidade controversa, maravilhosa. Uma mistura de cultura, história e praia. Então vamos comigo. Ontem a gente tava hospedado em Miramar, que era meio longe aqui do centro histórico, onde tudo acontece. Então a gente saiu do hotel que o hotel urbano botou a gente. E viemos nos hospedar em uma hospedagem aqui no centro de Havana, na Banabiera, como eles chamam. Com um Airbnb. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês e contar com mais detalhes de por que saímos daquela hospedagem da URB. Então, pra passear hoje, a gente alugou esses ônibus turísticos. Você paga 10 dólares e pode passear o dia inteiro. Sobe e desce, quantas vezes quiser. Aqueles ônibus vermelhos eu vou mostrar pra vocês. E ele roda todos os principais pontos turísticos da cidade. Então partiu conhecer Cuba. Como a gente ia sair de Miramar até o centro de Havana, a gente acabou pegando esse mesmo ônibus turístico pra ir até o nosso Airbnb, a Banabiera. E aproveitamos pra rodar a cidade o dia inteiro com esse mesmo ônibus. 10 dólares o dia inteiro. Chegamos na Praça de la Revolución. É aqui que você pode alugar um dos carros conversíveis pra andar. É uns 20 dólares por uma hora. Tem o monumento ao Che Guevara. É uma praça enorme. Vou mostrar pra vocês, gente. É linda. E não se preocupe porque aqui nunca vai ter muita gente. Muita gente porque ela é tão grande que não vai ter aglomeração. A Praça de la Revolución fica no bairro de Vedado. E é uma das maiores praças públicas do mundo, com 72 mil metros quadrados. Era lá onde aconteceram vários dos principais eventos da Revolução Cubana, como comícios, entre outros. Você vai encontrar, estampado nessa praça, dois rostos dos representantes da Revolução, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfugos. Logo no meio você vai encontrar o Memorial a Rosemarte, esse edifício enorme onde você pode subir e ter uma visão panorâmica de toda a Havana. Chegamos agora na Universidade de Havana. Foi a primeira universidade da América Latina. Vou mostrar pra vocês, gente. É enorme, linda, maravilhosa. Vale muito a pena vir aqui conhecer. Fomos andando... Esse restaurante ficou na Carla Riley, uma rua super famosa em Havana Pierre, bem movimentada. Pedimos frango assado e dois chopes. Aí estão os valores. Viemos andando por Havana Pierre e chegamos agora na Praça de Armas. Foi a primeira praça da cidade. Linda demais, gente. Super bem cuidada. Vale a pena vir, dar uma passeada, conhecer. Essa aqui fica no meio de Havana Pierre e você segue a calle O'Reilly, que é uma rua só de paralelepípedos, que é onde não passa carro. E onde tem os melhores casarões aqui de Havana Pierre, pra você ver como foram aquelas casarões do século XVI. Foram construídos e são conservados. Vamos conhecer agora a Praça de Armas. A Praça de Armas é considerada como o coração de Havana. É um lugar obrigatório pra você ir. Sua entrada à beira do Malecón tem um museu de navegação e outros. Gente, é uma praça linda, ótima pra você descansar um pouco. Continuamos andando por Havana Pierre nesse final de tarde. Tava lindo demais a iluminação da cidade. E aí fomos andando um pouquinho e chegamos na Praça São Francisco de Assis, que foi desenvolvida de frente para o porto de Havana durante o século XVI. Essa foi uma das nossas praças preferidas. Essa igreja é lindíssima e vale a pena a visitação também. Chegamos agora em La Plaza Pierre, Praça Velha. Tem vários restaurantes, vários barzinhos legais. A gente fica uma gracinha aqui. A gente vai ali tomar um drink, alguma coisinha. Competi. Essa praça é linda demais. Essa é a praça mais atlética do ponto de vista arquitetônico em Havana, onde o Arte Nouveau convive com o barroco cubano. Seu nome originalmente era a Praça Nuíba, até que surgiram outras praças. Jantamos no Nuíba Plaza e tá o cardápio pra vocês darem uma olhada. Está em Cups, que são pesos cubanos. Pedimos frango grelhado, que vem acompanhado de legumes, e um extra de arroz com feijão. Eles cozinham arroz e feijão juntos, então vem assim, dessa forma. Foi uma delícia, porque tinha música ao vivo também. De lá fomos para a Bodeguita del Médio, que é o bar onde foi inventado o mojito. Outro bar super famoso é o La Floridita, que ficou conhecido porque era o lugar preferido de Ernest Hemingway pra tomar seus daiquiris. Lá só aceita cartão de crédito e não pode ser de bandeira americana. E aí, mores, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso terceiro dia aqui em Havana. A gente vai passar por Havana Vieira, que não conseguimos conhecer tudo ontem. É bom você andar por aqui e se perder. Agora a gente tá na Praça São Francisco de Assis, gente. Essa praça é linda, sério. Eu tô apaixonada por esse centro histórico. É um lugar mais lindo que o outro. Vale a pena você vir, anda, vai andando sem rumo, vai se perdendo. E se joga. Viemos andando agora até o Parque Central, onde tem o Capitólio. Alguma semelhança com o Capitólio dos Estados Unidos? Um lugar de propósito foi feito exatamente como o Estados Unidos, só que esse ainda é um pouquinho maior. Aqui no Parque Central também tem o Grande Alto de Havana, que é aqui que a gente vai conhecer agora. Mas eu vou deixar vocês verem um pouquinho do Capitólio, que tá lindo demais. O Capitólio é um dos edifícios mais emblemáticos da cidade de Havana. Apesar dele ser um metro mais alto e mais largo que o dos Estados Unidos, ele foi construído com apoio norte-americano. Bem do lado do Capitólio aqui tem essas casinhas antigas, super bem construídas. Eu vou te proteger a foto com os carros contínuos dos anos 50, fica lindo demais. Tem muitos carros, é uma viagem do tempo vir para Havana. Ficamos dando uma voltinha pelos arredores do Capitólio, aproveitamos para caminhar um pouco pelas ruas, admirar as casas e os carros antigos. E depois fomos caminhando até o Grand Teatro de Havana, sede do Ballet e da Ópera Nacional de Cuba, que está localizado ao lado do Capitólio. O teatro é belíssimo, com uma arquitetura de estilo neobarroca e é o teatro mais antigo funcionamento no hemisfério ocidental. Viemos agora almoçar no restaurante do Grand Teatro de Havana. Uma delícia, o preço é super bom. O lugar é muito bem, frente ao Capitólio, daqui a gente vê o Capitólio. E um drink, ó, pedimos uma vina colada, eu acho que eu ia acabar aqui, um dólar. 125 pesos cubanos e uma turista, parece um dia de calor super refrescante. Pedimos uma lagosta por 550 pesos e também, que dá 5 dólares, e também camarão por 450 pesos cubanos, que dá 4 dólares. E depois, estamos esperando chegar, vou gostar pra vocês quando chegar, e vai de muita pena. O restaurante é ótimo, tem um drink muito bom, e em frente ao Capitólio, e no meio, o Grand Teatro de Havana, que é outro ponto turístico aqui na cidade. Para conhecer o teatro por dentro, se você quiser, é 120 pesos. Dá um dólar, mais ou menos. O teatro fica em frente ao Parque Central, que é um lugar que você também consegue alugar as carros conversíveis para poder dar um passeio de uma hora por uns 20 dólares. De lá, fomos caminhando até o bairro Rotino, que tem essas construções lindíssimas. Chegamos agora no Museu de la Farmacia Ableira. Como era a farmácia aqui antigamente, quando ele vinha pra buscar o remédio, como é que funcionava tudo, vou mostrar pra vocês, gente, é lindo demais. O museu mostra a história da farmácia na cidade de Havana e a evolução da ciência farmacêutica em Cuba. É uma loja-museu que hoje ainda funciona como farmácia. Tivemos que dar uma parada na nossa volta pra vir aqui no nosso quarto do Airbnb, tomar um banho e passar mais protetor, porque a gringa tá chamando, né? Olha isso, duas cores. Eu tinha passado protetor de manhã, eu tô ficando mais na sombra hoje, mas, cara, tá ridículo e tá dando muito. Aí eu tive que vir aqui, tomei um banho, passei protetor, aproveitei pra trocar de roupa, porque eu estava ensopada de calor. Aqui é muito, muito, muito calor, então traga muito protetor solar, compre muita água. Água aqui também não é algo muito fácil de comprar, é cara, dá uns 3 dólares mais ou menos uma água, mas tem que comprar, porque aqui é bem calor mesmo, muito calor. Mas já passei protetor e agora estou pronta pra sair com o meu bicolor aqui. Vou mostrar pra vocês agora o nosso Airbnb aqui em Havana. A gente tá no meio de um prédio de residência de cubanos, então a gente tá numa vivência no meio da Havana Vieja, muito bom, vale muito a pena ficar aqui nesse bairro. Quando você vier pra Havana, se hospede em Havana Vieja, que é aqui que tudo acontece, onde a vida noturna é mais agitada, e é bom que você pode ir caminhando pra casa, porque aqui é super seguro. Aqui tem uma cama onde a gente tá dormindo, minha mala tá ali, aqui tem uma varanda que eu já mostro pra vocês, aqui é o banheiro, é tipo um estúdiozinho aqui. Hello! Aí, ó, aqui é o banheiro onde tem privado e pia, e aqui fora, onde tem o chuveiro, muito bom, inclusive, tomar banho aqui. Aqui tem uns penduradoreszinhos, aí aqui seria o quarto, né? Vindo pra cá, tem tipo uma cozinha americana com micro-ondas, forno, fogão, pia, cafeteira e uma geladeira. Aqui é a porta de entrada, e aqui onde tem tipo uma salinha, onde tem uma poltrona e um sofazinho. É muito bom, agora vou mostrar pra vocês ali fora. Ó, aqui fora, é assim. E no meio de Havana me erra. Aqui em Cuba você tem a opção de ficar em uma casa particular, que eles chamam, que você vai ficar na casa com cubanos. Você deve dormir num quarto, você tem um quarto só pra você, mas você tá na casa deles. Que é muito legal pra você, uma experiência, conhecer as pessoas por aqui e tudo mais. Ou você pode alugar um espaço inteiro, como esse aqui, como um Airbnb, ou mesmo com os cubanos direto. E também pode ficar em hotel. A gente pagou mais ou menos uns 200, deu uns 3 dias, 500 e poucos reais pra ficar nesse Airbnb. Dá mais ou menos 30 dólares por dia. Pra jantar hoje, viemos do Paladar Los Mercaderes, que é um dos principais restaurantes que tem aqui em Havana. O Paladar, para quem não sabe, é como se fosse, não é um restaurante, é um Paladar. É diferente, como se fosse uma parte da casa da pessoa que ela abre pra receber pessoas pra comer. E o governo dá esse direito e aí ela pode abrir uma pasta casela pra receber pessoas. E vale muito a pena conhecer. Aqui é o segundo melhor restaurante que tem em Havana e é uma delícia. O preço super junto. Vou mostrar aqui pra vocês. Nosso prato deu 850 pesos cada prato, que dá 8 dólares e 50. E o drink, 250 pesos, 2 dólares e 50 arredondados. Esse drink tá bom? Uh! Não é qualquer lugar aqui em Cuba que você pode alugar. Pra você alugar um apartamento ou um quarto na casa de alguém, a pessoa tem que ter esse símbolo aqui. Que é uma concessão do governo que libera a pessoa a alugar. Então, procurando isso aqui, se tiver, você pode alugar. Muita gente chega aqui em Havana, em Cuba e vai bater na casa das pessoas procurando algum lugar pra alugar. Você pode fazer isso, mas hoje em dia já tem na internet que você vai conseguir achar em Airbnb, até no Booking, lugares que são liberados pelo governo que você pode alugar pra se hospedar. E no nosso último dia em Havana, resolvemos fazer um passeio diferente. Vamos conferir aonde fomos. Nosso quarto dia aqui em Cuba, resolvemos vir hoje para a praia Santa Maria del Mar, que você vem por Havana. Você pode ou pegar um ônibus aqui, que é 10 dólares pra ir e pra voltar, né? 5 dólares o 3. Nós pegamos um taxi compartilhado que dividimos com dois alemães, que foi também 5 dólares o 3, que dá no mesmo. Pra cubanos é 250 pesos, mas pra gente que é turista, 10 dólares. Mas, gente, olha esse mar, vale muito a pena vir. O mar é maravilhoso, vir mais, vir mais, vir mais. Esse mar é melhor que tudo, água é muito quentinha. Estamos apaixonados, sério, que delícia. O restaurante do Grand Teatro de Havana, que resolvemos voltar hoje. Já estamos aqui com a nossa cervecinha e pedimos camarão pra jantar. Jantar, mas tá claro, sim. Aqui são 8 horas da noite. Escurece bem tarde aqui no verão. E, gente, sério, o restaurante aqui tem um preço excelente. 150 pesos a cerveja, que é 1 dólar e pouquinho. E um jantar com churro de camarão, pode ser 150 pesos, 4 dólar e pouquinho também. E a vista aqui é linda demais. Estamos super felizes. Bom dia, amores. Hoje vamos pra Varadeiro. Conseguimos um táxi compartilhado pra ir com dois brasileiros que a gente conheceu aqui. São 7 horas da manhã. A gente já tá no lugar que a gente combinou. Eu e o Léo já estamos aqui. O taxista já chegou. E os meninos ainda não. A gente tava se esperando, pelo amor de Deus. Será que eles vão aparecer? Não, vamos esperar. Eles apareceram. Partiu Varadeiro. Vai ser incrível. Viagem com emoção ou sem emoção? Estamos no meio da estrada, indo para Varadeiro. E o carro quebrou com emoção. E o nosso motorista tirou um kit mecânico e consertou o carro ali mesmo. Deu tudo certo, gente. O carro voltou a funcionar. A gente voltou pro carro. Agora, antes de Varadeiro, tinha um lugar que a gente queria ir, que é Cueva de Saturno. Que é um cenote. Que a gente tava doido pra conhecer. A gente conversou com o motorista e ele falou que tudo bem parar. Então a gente chegou aqui. É 5 dólares por pessoa pra entrar. Já pagamos, vamos entrar. Estou muito animada. É meu primeiro cenote. Vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá conferir Cueva de Saturno. Cara, a temperatura da água aqui é maravilhosa. A água super cristalina são 22 metros de profundidade. São os 5 dólares mais bem gastos da minha vida. Muito bom. Aqui na Cueva de Saturno tem toda uma estrutura de banheiro, restaurante. Tudo bem equipadinho pra você vir. Curtir uma manhã, uma tarde. Vale a pena. Chega cedo porque senão fica muito cheio. A gente tava saindo agora, chegou mal a galera. Ia ficar lotado. E a gente pegou praticamente só pra gente. Uma dica, quando você vier de Havana para Varadeiro, de táxi compartilhado, táxi individual, o que seja, pedir pro seu motorista pra parar aqui em Cueva de Saturno que aí você só paga a entrada. Porque esse passeio saindo de Varadeiro pra cá é 35 dólares e ele fica no caminho da estrada de Havana até Varadeiro. Então, gente, uma dica imperdível. Anota aí que já te economiza pelo menos 30 dólares. Vai somando. E agora pé na estrada de novo. De Havana para Varadeiro dá mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Chegamos em Varadeiro, gente. Ontem a praia foi linda, maravilhosa. Santa Maria del Mar. Pique Arraial do Cabo, maravilhosa. Agora, essa praia aqui, eu nunca vi nada igual na minha vida. Vou mostrar pra vocês. Eu tô em choque. Meu olho até arde, tão claro. Música Um mar perfeito, sem onda nenhuma, quentinho. Sou o mar mais lindo que eu já vi da minha vida. Nada mais. Gente, tô em choque. E aí, mores, mais um dia no paraíso. Olha esse lugar. O hotel que a URB botou a gente é all inclusive. Café da manhã, almoço, jantar, bebida, tanto tudo liberada. Você pode comer durante o dia, ficar com o restaurante de cachorro-quente, pizza, essas coisas abertas o dia inteiro. 24 horas por dia. Além disso, de frente pra praia, dá direito a essas cadeiras, bangalô. Gente, sério. Meu Deus, isso... Eu tô me sentindo... Assim... Xicaria, meu irmão. Xicaria. E, além de todos esses benefícios, Aqui também tem direito a Cayaque, Pedalinho E catamarã Incluído já na diária do hotel. Vale muito a pena, gente, pensar Isso que eu tô vivendo. Uma coisa única. Vou mostrar depois do hotel pra vocês. Música Vamos agora dar uma parodinha do paraíso, para dar uma almoçadinha. É... Almoçar é lo mismo espanhol. Vou mostrar um pouquinho pra vocês agora o nosso hotel. Aqui é a parte da piscina, que também tem várias preguiçadeiras e bangalôs. Ali os prédios onde ficam os quartos. Tanto no café da manhã como almoço e jantar, existem o restaurante bufês, Que você vai poder se servir quantas vezes você quiser. É self-service. E também existe a opção de restaurante à la carte para o jantar. Mas você precisa fazer uma reserva previamente. Apesar de já estar incluído na diária. E existe o restaurante que tem hambúrguer, pizza e cachorro-quente. Que fica aberto 24 horas e é à la carte. Nosso último dia aqui nesse paraíso que é varadeiro, gente. Que dias maravilhosos que foram esses daqui. Eu nunca vou esquecer, vai ficar pra sempre na minha memória. Porque a praia é maravilhosa, o hotel é super bom. As pessoas são super simpáticas. É uma delícia. Foi uma experiência única. Hoje a gente vai curtir demais essa praia, com esse mar do Caribe. Essa água quentinha, calminha. Só relaxar, porque amanhã a gente volta pro Brasil. E a realidade vai voltar de trabalho, de estudo. Vai voltar pra fazer meu TCC. Mas mês que vem vai ter outra viagem. Então fica ligado, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo. Mas peraí que o vídeo ainda não acabou. E vamos continuar curtindo Cuba. Gente, é impressionante como a cor do mar aqui muda durante o dia. Meio dia é o ápice, aquela cor assim que você fica... Ai meu Deus, que mar maravilhoso. De manhã cedinho já é clarinho, mas cara, meio dia é a cor do mar. E o pôr do sol aqui é imperdível. Vale muito a pena você vir aqui. Gente, que experiência única que foi vir para Cuba. Especialmente os dois. Havana e Varadeira. Tudo muito bom. Vale muito a pena. Uma coisa muito importante quando você vem em um hotel all inclusive. Principalmente esse aqui pelo menos. Quando você chega, você pode perguntar da programação, vai ter show e tudo mais. E você pode comer todos os dias em restaurante buffet, que aí tem comida. Ou você pode fazer uma reserva, que aí aqui tem restaurante italiano, restaurante mediterrâneo e restaurante crioulo. Que é restaurante cubano. A gente vai comer hoje no restaurante cubano. A gente vai ter reserva para oito e meia da noite. A gente vai tomar banho agora, se arrumar e sair para jantar. Chegamos agora aqui para comer no restaurante crioulo. Comida cubana. Tem entrada, prato principal e sobremesa. Vamos ver o que a gente vai comer. Bom dia, amores. Agora, realmente, nosso último dia. Estamos acabando de guardar tudo aqui no nosso quarto do hotel. Essa foi a vista do nosso quarto. Olha que maravilhoso. Vamos guardar tudo. A gente combinou com aquele mesmo taxista que trouxe a gente até Varadeiro para levar a gente até o aeroporto de Havana. Combinamos oito e meia da manhã e o trajeto foi de noventa dólares. Mas, cara de confiança, vale a pena. Vou fazer depois um vídeo explicando dicas de Cuba, curiosidades e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui por Havana e Varadeiro. Então, um beijo e até o próximo vídeo.